A senhora está com problema de vista, é? Estou. É, né? Eu operei um, mas vou operar o outro. Foi. Mas é estiloso esse óculos da senhora. É estiloso esse óculos da senhora. Pense no estilo do óculos dela. É. Foi a senhora que escolheu? Foi. Foi a senhora que escolheu? Foi. Sai, cara, que era um pretão, assim, bem... Parecendo aqueles artistas de cinema, né? A atriz. Mas é segredo também. Mas tem que ser grande para proteger, né? É. Porque a senhora pode levar alunos, não é? Não, não. Fico com a gastura quando tiramos. Uma pensão, não é? Fui casada com o falecido Valdir dos Santos por uns 15 anos, mais ou menos. Aí teve um divórcio litigioso em 2014. Mas não tem essa notícia do retorno. Foi, nós separemos. Ele passou um ano, depois a empresa dedicada novamente. Foi, foi. Cheguei o carro, meu irmão, depois deu para beber e quebrou o fêmio. Eita. Aí ficou na cama e voltando com ele, que a família dele já morreu tudo. E foi? Foi, depois ele tornou, quando pegou o andar, quebrou o braço. Aí não tem mais jeito. Foi com o João Alvo e ficou lá doente. Meu irmão, porque ele ainda foi lá também, porque eu acho que ele morreu. Foi mesmo. Quer dizer, ele deve ter aprontado com a senhora. Sim. Muito, né? E foi embora. Foi. Depois voltou do outro lugar. Voltou, né? Doente, né? Para a senhora cuidar dele. Foi. Dei dele até o fim. É. É assim o destino dos homens. É mesmo, né? É mesmo. Sofri não. Entendeu, doutor Tony? Eu sabia que tinha sido assim. A minha mãe que reclama, que a turma lá em casa, lá em casa. Aí é assim também. Quando ele ficar velho, ele vai voltar para cá para cuidar dele. É isso mesmo. Né? É. O senhor propunhou a implantação da pensão requerida por D. Maria Anaí dos Santos pelo falecimento de Valdir Santos, como seu companheiro, desde a data do óbito, por 90%. Aceita, doutor. Pronto. Toma, vai com a pensão a senhora já.